Música E hoje eu vim parar na terra E hoje eu apurei na terra Me imaginei nessas telas Telas, telas, telas Aqui nessa terra E aí o maninho vai puxar o grip Ixi, logo bendito Aleluia Não, é pra não moçar meu caroço. O que tá pedindo na batalha vai se fuder, batalha né rolê, batalha né rolê! O que tá pedindo na batalha vai se fuder, batalha né rolê, batalha né rolê! E eu quero ver, eu quero ver! Sangue! E o que vai escorrer? Sangue! É isso, que escorra nada, cê corra. Sangue vai escorrer, só que isso é um fato. Não quero mais nem o sangue do favelado, que sempre escorre e eu encaixo até no beat. E pode ir falando que isso é mais do que grafite, porque o bagulho aqui é muito zica. E você sabe que agora vou falar o que der na telha. Se o grafite representasse em todas as mortes, o nosso planeta seria bandido da luz vermelha. É isso que agora eu vou dizendo, e sinceramente falo até olhando dentro do olho. Porque você vai pela ideia dos outros, por isso na rima vou te chamar de piolho. Só que aqui eu tô na improvisação, já ouviu aquele ditado, gaguejou, perdeu razão. Ae, só que cê é deselegante, falou de bandido da luz vermelha, cê não cante. Tá ligado que cê não é snob, se você for talarica cê vai virar um nog. Ae, você se fode, tá ligado que aqui é sempre o hip hop. Eu tô cabejado e não sou deselegante, se eu for campeão pela plateia eu dou um lanche. Ae, tá ligado que cê estaria sacana. Seu filho da puta tá controlando a plateia. Filho da puta, mentira, ele é filho da minha mãe. Por ordem, prejupa sua moral, futeu. Ae, quem gostou da... Oh, família! Atenção pelas rimas. Se não prestar atenção, cancela lanche. Ae, quem gostou das rimas da Minacá faz muito barulho. Diferentemente, barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Gê. Lanche, 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 lanche. Ae, 1 a 0 GB, família. Nuno que vai! Opa! Esse é o momento de eu achar o grito. Ave Maria, lá vem, vai! Chama, Jessiquinha! Vai! É trapizada, free trap beat. Vai! Ó! Antes eu era gordinha, comia cinquenta lanches, o que cês querem ver? SANGUE! Eu sou jovem, sou mãe. E só como um lanche, o que cês querem ver? SANGUE! Oh, 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 oh! Ae, ae! Faço rima que é da hora, tá ligado que eu faço free? Sinceramente meu truta rimando, eu provo que eu sou MC. Essa é a mina cá, pode pá. Só que agora meu truta nessa fase não vai passar. Tá ligado que agora eu faço free? Engraçado, cê parece um desenho, encontrei a Magali. Ae! Tá ligado? Tá carente? Tá ligado? Põe a melancia no pescoço pra aparecer. Vai se pudendo fazer rapidez. Oh, 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 oh! Essa é a minha hora que você pega e você manda o papo errado. Sinceramente agora te bato e nem te chamo de aliado. Só que sinceramente cê sabe que na rima eu faço berro. Você falou que eu gaguejo, gaguejo também. Então primeiro conserte os seus erros. Um! Terceiro! 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 Quem que é terceiro round muito louco? Grito o quê? Grito o quê? Grito o quê? Grito o quê? Começa, que começa. Minacá começa de vez. Deixa eu puxar o grito, deixa eu puxar o grito. Quer o lanche? Aquele lá, hein? Aquele bato. Do nada? Do nada. É isso. Oh, oh, oh. Se você me der o lanche pra você eu vou gritar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Mentira eu enganei no máximo vou pensar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Oh, 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 oh. Desgraçado. É mesmo. Sabe que eu chego na rima cê sabe mano que eu mudo a situação. Você fala que eu sou Magali pelo jeito mano você é o castão. Só que agora eu já vou dizendo cê tá ligado que eu faço minha cicatriz. Na verdade eu olho pra você você parece o Pinóquio pelo nariz. Ele vai pensar que deselegante. Só por causa disso você não vai ganhar lanche. Oh, 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 oh. Pra sofrir. Cê me chamou de cacão. Tomei banho antes de me fazer frio. Sinceramente agora você sabe eu sinto uma frase. Você falou que eu gaguejei qual foi da fita agora tá tremendo na base. Isso que eu vou dizer. Sabe que eu falo pra ti. O lanche que você é. É coxinha com catupiry. Não tô tremendo pode pá. Eu tremo só se os PM vim me por já. Pode pá. Tá ligado eu faço free. Sabe porque eu tremo. Eu sou artista e MC. Esse cara fala muita merda. Sinceramente eu vou fazendo o freestyle. Isso eu já registro. O PM passou por você. Falou boa noite. Você brigou e falou assim. Aí família hoje tomei um enquadro sinistro. Nada bem. Pode crer. Tá ligado truta que eu faço R.A.P. Só que agora essa casa cai. Só que eu fui no seu condomínio. O PM era o seu pai. Da hora legal. Ele foi lá no condomínio onde eu moro. Na favela da central. Isso mesmo que agora eu tô dizendo. Sinceramente eu falo pra tu. O único condomínio que eu for morar filho. É só se fosse de CDHU. Se for do parque de Santo Antônio. É condomínio sim. Tá ligado truta que eu faço o meu free. Tá ligado que você nunca elabora. Você era da tipo das minas do condomínio. Que apertava o elevador. Chutava a bola e saia fora. E aí família. Tá muito barulho falar. Tô atrapalhando. E aí. Barulhos, barulhos. Pra quem gostou das rimas da mina. Minaká. Barulho, quem gostou das rimas do GB. Paga o lanche. Ele tá alto. Vamos confirmar. Vamos confirmar. Ae, ae, ae. Quem gostou das rimas da Minaká faz muito barulho. Diferentemente. Barulhos, barulhos. Pra quem gostou das rimas do GB. Minaká pra cima faz o certo. Eu vou te agradeço, gente.